Mais do que nunca é tempo de solidariedade. Esse é o tema da campanha do Agasalho 2020, que foi lançada pelo governador Eduardo Leite durante uma transmissão online. O lançamento virtual já deu o tom da campanha, que ocorre em meio à pandemia do coronavírus. Ao lado da secretária de comunicação Tânia Moreira e do coordenador da Defesa Civil, Coronel Júlio César Rocha, o governador explicou que, neste momento, o frio se torna um problema ainda maior. E, neste ano, com o coronavírus, mais do que nunca, a gente precisa dessa solidariedade das pessoas. Porque, protegendo as pessoas do inverno, a gente evita outras síndromes respiratórias, outras doenças respiratórias, que, no final das contas, vão comprometer o nosso sistema de saúde também. Em função do distanciamento controlado, neste ano as pessoas vão poder realizar as doações também em um sistema de drive-thru, que vai ocorrer em seis endereços diferentes ao longo de três meses. Em todos os sábados, a Central de Doações do Estado também vai receber as doações neste sistema. As pessoas vão lá com o seu veículo, não precisam sair do seu carro, os nossos servidores irão pegar as suas doações se estiver no porta-mala ou no banco do carro. As roupas também podem ser deixadas em todos os quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, nas lojas da Rede Zafari e nas unidades do Sesc RS. Além de roupas, também podem ser doados cobertores, descalçados e alimentos não perecíveis. Doação é um ato de amor. Doação é aquilo que as pessoas gostariam de ganhar. Então, doem roupas em condições, doem os dois pares de sapato ou de tênis, roupas em condições cobertores, material de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis, não vencidos, cuidar a validade. Para respeitar os protocolos de saúde em relação ao coronavírus, tudo será mantido em quarentena por 14 dias antes de ser distribuído para as pessoas em situação de vulnerabilidade. É doação para aquilo que serve para as outras pessoas e, por isso, é muito importante a gente contar com essa compreensão de todos e todos mobilizados, mais uma vez, garantir o inverno aquecido para todos os gaúchos. Música Música Música